Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal pra quem é fã da lenda viva Crebral. Eu sou o Leandro Capa e está no ar mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Crebral já comemorou o aniversário da Rorró com a família no dia 27 de maio de 2021. Se você ainda não deixa o like, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Tchau! 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 Que festa linda nossa! Cristal tão bem, roro tão linda, simplesmente tudo perfeito. E aí, gostou da festa da filha do Cris? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Oh, meu Deus! Ele diz, pique-me agora. Por que? Ok, eu não vou. Oh, meu Deus. Você é um fraco. Olá! Roro se divertindo com seu presente. Tão fofa é ela. Demais. Cris acaba de ganhar um prêmio com o Go Crazy de música de bebê do ano. Cris também ganhou nessa categoria no ano passado com o Hit no Guider. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na assunto, Breezy! E aí, curte o vídeo? Então aperta o botão em gostei e compartilhe as redes sociais. A pena é grátis. Não vai te gostar nada na nada. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva e a Catebral. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva e a Catebral. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na assunto, Breezy! Lenda Viva e a Catebral Grande é a tua luta, mas Deus tornará grande as tuas forças e o teu sonho. Grande é a tua luta, mas Deus tornará grande as tuas forças e o teu sonho. Grande é a tua luta, mas Deus tornará grande as tuas forças e o teu sonho. Grande é a tua luta, mas Deus tornará grande as tuas forças e o teu sonho.